Olá, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascá, para a segunda parte do vídeo Você Pergunta ou André Responde? E hoje a gente está falando sobre fortalecimento para a corrida. Se você perdeu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar o link aqui do lado para você ir lá e dar uma olhada na primeira parte. Mas vamos para a segunda parte, já respondendo aqui a pergunta do Cássio. Correr na areia fortalece? Vamos lá, Cássio, muito boa pergunta. O que eu gosto muito de correr na areia? Por que eu sempre falo sobre correr na areia? Para mim, correr na areia é como se fosse o hardcore, né? Difícil, você cria uma dificuldade tremenda para se correr, para se locomover na areia. Porque a gente perde uma das principais coisas que é a força de reação do solo, aquela força que também é ruim, que é o tal do impacto, que vai te empurrar para frente, para cima, dependendo da maneira como você corre, tá? Mas de toda sorte, você pisa no chão, o chão deforma, né? Então você perde essa resposta do chão para te ajudar a te deslocar. Então você cria uma dificuldade. Bom, o primeiro ponto é esse, você criou a dificuldade porque você perdeu essa força do solo para te impulsionar, beleza? O outro ponto é, desnível no chão. Você pisou, ela não vai deformar de uma maneira igual, né? Ela vai deformar para cá, vai deformar para lá, vai depender da maneira como você pisa no chão. E para isso tudo, o seu corpo tem que trabalhar. Os seus músculos, suas fibras musculares, elas têm que estar acordadas, digamos assim, para ativar, para criar essa estabilização enquanto você corre, para você manter a sua postura. Então você tem um desgaste maior do seu organismo para correr na areia. Tanto na questão da estabilização do seu corpo, que você tem que estabilizar ele, quanto na questão do próprio deslocamento. Já que é mais difícil você correr, você, de certa forma, está condicionando o seu corpo de um campo mais difícil para depois você ir para um campo mais fácil, onde você vai otimizar esse aproveitamento da força de reação do solo quando você for para uma superfície mais rígida, mais sólida, né? Quando você for para o chão, para o tartar, para a terra, para onde for, beleza? E o seu corpo, como ele está mais ligado, essa ativação de se equilibrar, ele vai ativar muito mais rápido as suas fibras para se estabilizar, para você manter o seu corpo mais estável. E quanto mais estável o seu corpo estiver, melhor vai ser o aproveitamento dessa força de reação do solo para você se deslocar. Então treinar na areia, para mim, é muito válido você treinar lá para depois ir para correr na rua. É você estar treinando no ambiente totalmente hostil para você ir correr depois na rua, no ambiente que seria mais fácil, você vai ter um melhor aproveitamento. Ah, sim! E lembrando que também, você correndo na areia, você tem que trabalhar melhor a sua postura para você botar esse desequilíbrio, porque senão você não consegue desenvolver a sua corrida na areia. Então, você acaba que vai desenvolvendo habilidades. E fortalece o corpo? Fortalece, naquele sentido da estabilização do seu corpo, de como você tem que trabalhar, beleza? E ajuda muito na técnica também. Valeu pela pergunta, Cássio! Vamos à pergunta do Lucas. É melhor fazer o fortalecimento descalço ou com tênis sem drop? Vamos lá, Lucas! Essa é uma parada bem interessante a gente pensar. Se você fala em treino de força, força pura mesmo, você tem que gerar o máximo de carga ali, né? Fazer esse torque máximo que você consegue subir no músculo e tudo mais. Quanto menos instável tiver o seu corpo, quanto mais estável você tiver, menos energia você gasta. Você perde menos energia para um canto ou para o outro. Então, você precisa de estabilidade para gerar força, tá? Quanto mais estável tiver o seu corpo, mais você consegue gerar força, essa carga para o seu músculo, especificamente, para executar uma ação de flexão, de extensão, seja lá qual for a articulação que você está trabalhando. Beleza? Aí, quando a gente vai para um trabalho, tanto que você pode perceber, levantadores de peso, até mesmo a galera do crossfit vem utilizando muito, aqueles tênis mais estáveis, mais duros. Os levantadores de peso tem até um certo, uma basezinha mais dura no calcanhar, né? Para dar uma maior estabilidade e para o cara se sentir firme. O que acontece quando você bota um tênis macio para fazer esse tipo de atividade? O seu pé tende a trabalhar, a ficar instável, porque a superfície aqui embaixo é mais macia, então a força que você aplica sobre o solo vai trabalhar o seu tornozelo, acaba aqui trabalhando um pouquinho mais, o seu pé trabalha. Então, você vai gastando energia aqui para estabilizar, você não consegue transferir essa energia no músculo para fazer a força pura que você tem que executar. Quanto mais firme for a base que você estiver pisando, melhora a transferência de força. Beleza? Sendo assim, a questão do descalço ou tênis sem drop, o tênis, quanto mais duro ele for, melhor vai ser para você. O drop, como eu falei da execução, você pode botar um dropzinho no tênis, se for um tênis como esse de levantadores de peso, que for firme, for estável para você, você tira um pouco da tensão do seu tendão calcâneo aqui e você consegue um maior equilíbrio para jogar esse peso para trás, tá? Até mesmo por isso que os caras utilizam esse dropzinho, você tira um pouco da pressão também da patela, jogando um pouquinho para frente aqui, jogando para trás. É um desequilíbrio que você gera. Mas mais do que isso tudo, do que eu falei do drop, ou do treinamento descalço, é uma superfície estável, tá? Que você tem que trabalhar para fazer esse desenvolvimento de força. Eu gosto de trabalhar na questão do descalço, porque você vai ter que trabalhar o seu pé, você vai ter uma sensibilidade melhor do seu pé, você tem uma sensibilidade de transferência de peso, tá? E quanto mais você melhorar a sua percepção do seu corpo, melhor vai ficar a sua corrida. Vamos à pergunta agora da Nanda. Posso realizar fortalecimento sem precisar ir para a academia? Bom, Nanda, com certeza. Inclusive, os exercícios que a gente indica no Corrida Perfeita, lá na metodologia, são justamente exercícios que não há necessidade de você ir para a academia, onde você não precisa de maquinário para executar os exercícios para fortalecer o seu corpo. Beleza? São exercícios que têm a funcionalidade para otimizar o seu corpo para a corrida, para que você corra longe de lesões e também você melhore seu desempenho, né? O que você precisa quando a gente fala de fortalecimento? Você precisa de criar situações no qual o seu corpo gere o estresse muscular na condição, na postura correta que você quer que aquele músculo trabalhe, que ele trabalhe o estresse naquela musculatura, para trabalhar toda a cadeia do seu corpo, para gerar o equilíbrio, para gerar o fortalecimento, a resistência muscular localizada. E não há necessidade, dependendo, claro, do nível de cada atleta, ok? Mas não há necessidade de você ir para a academia para puxar os ferros ou fazer exercícios na máquina. Até mesmo porque a principal máquina que a gente tem que trabalhar é o nosso corpo. Vamos à pergunta do Murilo agora. A musculação substitui o treino funcional para corredores? Murilo, vamos lá. Vamos entender alguns conceitos. Musculação, que tipo de musculação você está fazendo? E treino funcional, que tipo de treino funcional você está fazendo, né? O treino funcional tem que ter a funcionalidade, beleza? Então, tendo a funcionalidade para a corrida, ele tende a ser muito melhor do que uma musculação geral. Você fazer um treino geral de 3 de 10, de trabalhar o corpo como um todo, do que você treinar um exercício funcional. Exercício que tenha funcionalidade para a corrida. Mas você pode treinar uma musculação funcional. Você pode fazer um treino de musculação com a funcionalidade para a corrida. Aí vai depender dos exercícios, das suas escolhas de exercícios que você vai fazer, beleza? Então acaba que a gente está num termo de nomenclaturas, mas que no fim das contas você tem que fazer exercícios específicos para atividade fim. Exercícios que melhorem a sua atividade fim. No caso, a corrida. Beleza? Natália, faço crossfit 3 vezes por semana e corro outras 3 vezes. Crossfit pode ser considerado para a corrida? Bom, Natália, vamos lá. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, mas vamos lá que é sempre bom. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. O crossfit é o crossfit, né? São vários exercícios, várias modalidades juntas naquele negócio. Eu considero e acredito que seja um esporte o crossfit. Só que o crossfit você vai estar generalizando tudo, né? Você tem que trabalhar tudo de uma forma geral para chegar no dia da prova, que você às vezes não sabe nem o que vai ter na prova. Aí tem corrida, tem natação, tem bicicleta, tem levantamento de peso, tem balançar que nem minhoca. Brincadeira. Tem um monte de coisa para você fazer ali no crossfit que, porra, exige muito do seu organismo. Você tem que ter um bom condicionamento físico para você conseguir realizar todas as atividades ali com primazia. Beleza? Então, você está melhorando o seu condicionamento físico com o crossfit? Pode te ajudar na corrida? Pode te ajudar na corrida. Vai te ajudar de maneira específica para a corrida? A gente tem que lembrar o seguinte, a corrida está dentro do crossfit, mas o crossfit não está dentro da corrida. Tem várias coisas que você faz no crossfit que realmente não tem muita relevância para você levar para a corrida. Então, se o objetivo final é a corrida, tem várias coisas no crossfit que você pode cortar, tirar do meio do caminho para melhorar a sua corrida. Mas se o objetivo é o crossfit, pô, mantém a corrida, vai contribuir aqui no crossfit. Beleza? A ideia é mais ou menos essa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de crossfit e corrida. Ok? Como eu falei no primeiro vídeo, e vou falar agora de novo, exercícios, faça com a funcionalidade para a sua atividade de fim. Se a corrida é o seu objetivo principal, façam exercícios para a corrida. Sejam exercícios de musculação na academia, nos tradicionais de peso, ou então os exercícios funcionais. Esses que eu indico mais, a questão da funcionalidade para a corrida. Se você quer saber mais sobre esses exercícios, se você quer ter um conhecimento, eu separei no link na descrição desse vídeo. É gratuito, vai lá, dá uma olhada. Veja se encaixa na sua série de treinos, ok? Que você vai sentir a diferença na sua corrida. Lá tem uma boa parte dos exercícios que a gente utiliza na metodologia corrida perfeita. Beleza? Para que você não fique perdido fazendo exercícios de mais, exercícios de menos, vai logo lá, vai direto. Vamos nessa, então? Curtiu? Dá um joinha, compartilha com os amigos, chama a galera, se inscreve no canal para você não perder nenhum novo vídeo que toda semana tem. E vamos nessa, como sempre, uma corrida perfeita. Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto